O número de registro de óbitos em Rondônia subiu 25% neste ano, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, órgão que representa os cartórios de registro civil do Brasil. A alta de óbitos foi puxada pelo pico da pandemia da Covid-19, registrada nos meses de março e abril de 2021. Segundo a Arpen, neste ano foram 12.981 óbitos no estado, ante 10.342 no ano passado. Os dados da associação também mostram que a quantidade de óbitos sobe anualmente desde 2017. De acordo com a Arpen, a capital Porto Velho teve o maior número de óbitos neste ano, com mais de 4.000 registros nos cartórios. Porto Velho, 4.304. Giparaná, 1.236. Ariquemes, 988. Cacual, 843. Vilhena, 737. Jaru, 407. Ouro Preto do Oeste, 337. Pimenta Bueno, 305. Guajará Mirim, 281. Espigão do Oeste, 242. Das 12.981 mortes registradas nos cartórios do estado neste ano, 4.276 foram causadas pela Covid-19. O que corresponde? A 32% dos registros nos cartórios. Os dados mostram ainda que foram 1.196 mortes por coronavírus, apenas no mês de março, quando ocorreu o pico da pandemia. Em abril, a situação da pandemia ainda foi crítica no estado, chegando a registrar até 60 óbitos pela doença em um único dia. Além do coronavírus, as outras cinco principais causas de mortes neste ano, em Rondônia foram septicemia, 791 mortes, pneumonia, 694, causas cardiovasculares 681, AVC 632, infarto 590, insuficiência respiratória 461. Música Música Tchau.